Cremilda na defesa da patroa Deixa eu ver aqui, aqui é o caso da Solineusa Campos e dona Cremilda Ó, parada é o seguinte, ela vai ter que fazer devolução desse dinheiro aí porque essa parada aí é com os outros manos, tá ligado? Tem uns malaco aí que tá arriba de mim Tem a Valdelícia da Encruzilhada, tem o Moro Torto Não depende só de mim essas paradas aí Só tá me alcançando? Ô dona Dora do Suvaco, as mercadorias estavam com defeito Então não tem como a devolução do dinheiro Nada a ver essa parada, ô dona Cremilda, eu tenho que prestar conta pros manos Então, véi, é o seguinte, ela me dá 50% agora, senão ela não sai daqui Ela não sai daqui, ela vai rodar aqui mesmo, tá ligado? Ó, parada é o seguinte, ela me faz um cheque, faz um pico, faz o diabo aí que a senhora puder Depois, combinado é o restante, depois eu recombino Senão ela roda, roda bonitinho, tá ligado? Porque aqui, dona Cremilda, os manos não tem dó não Ajoelhou, tem que rezar, tá ligado? Ela vai rodar Olha, olha aqui Olha aqui, você tá vendo aquele carro parado ali, ó? Hã? Tô ligada, quem é o mano, dona Cremilda? É o meu marido, não queira saber o tamanho do negão que ele é Agora, olha pra lá, ó, tá vendo aquele outro ali, ó? Tô ligada, tô ligada, quem é o outro? É o outro brutamante, é o meu primo, que é da polícia Hã? Eu trouxe eles dois, eles nem sabem, eu não falei pra eles por que que eles vieram Caso a senhora fique com essa gracinha aí, que a senhora já tá Fique querendo arrancar dinheiro de mané Porque ela pode ser mané, mas eu não Para, Cremilda, calada Olha aqui, então, como é que é que fica? Ela não deve nada, ou você vai querer Falar com os dois ali Quer saber de uma parada? Se manda, se manda daqui que eu tenho mais o que fazer Vai, pode, 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 pode Vem lá, pô, vai, patrô Vem lá, pô, vai, patrô Vem lá, pô, vai, patrô